Por acaso, tiveram uma época estranha. O planeta havia sido parcelado em diversos países. Cada um, pleno de lealdades, de queridas memórias, de um passado sem dúvida heroico, de antigas ou recentes tradições, de direitos, de agravos, de uma mitologia peculiar, de próceres, de bronze, de aniversários, de demagogos e de símbolos. Essa arbitrária divisão era favorável às guerras. López havia nascido na cidade junto ao rio imóvel. Ward, nas redondezas da cidade por onde caminhou o father Brown, havia estudado castelhano para ler o Quixote. O outro professava o amor a Conrad, que lhe havia sido revelado numa aula da Caê Viamonte. Teriam sido amigos. Porém, se viram uma só vez, cara a cara, numas ilhas demasiadamente famosas. E cada um foi Caim. E cada um foi Abel. Foram enterrados juntos. A neve e a corrupção os conhecem. O fato a que me refiro se passou em um tempo que não podemos entender. eu não soube. O fato a que me refiro de alguém